Bem-vindos à segunda parte da apresentação sobre a fórmula resolvente. Bem, acho que da última vez vos baralhei um pouco, por isso vamos ver se consigo remediar isso, dando-nos mais alguns exemplos. Vamos começar por rever a fórmula resolvente. A fórmula resolvente diz que se tenta resolver a equação ax² mais bx mais c igual a zero, então a solução, ou soluções, são x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2a. Vamos então resolver um problema, e esperemos que isto faça mais sentido. Este é um 2 na parte de baixo. Digamos que tenha a equação menos 9x² menos 9x mais 6 igual a zero. Neste exemplo, o que é o a? Bem, o a é o coeficiente do termo x². O termo x² está aqui, o coeficiente é 9. Vamos escrever isto. a é igual a menos 9. E o b é igual a quê? Bem, o b é o coeficiente do termo x, que é este termo aqui. Então, b também é igual a menos 9. E o c é o termo constante, ou independente, que neste caso é 6. Então, c é igual a 6. Agora, vamos substituir estes valores na fórmula resolvente. Portanto, menos b menos vezes menos 9, que é b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 81, certo? Menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes menos 9, certo? Que é a vezes c, que é 6, tudo isto sobre menos 9, que é menos 18, certo? 2 vezes menos 9, 2a. Vou tentar simplificar isto aqui em cima. Bem, menos menos 9 é mais 9, mais ou menos a raiz quadrada de 81. Vamos ver. Isto é menos 4 vezes menos 9. Menos 4 vezes menos 9 dá 36. E 36 vezes 6 é... Vamos ver. 30 vezes 6 é 180. Depois, 180 mais outros 36 é 216. Mais 216. Está certo, não está? 180 mais 36 é 216. Tudo isto sobre 2a. 2a, que já dissemos que era menos 18. Vamos simplificar ainda mais. É 9 mais ou menos a raiz quadrada de 81, mais 216, que é 80 mais 217, que dá 297. Tudo isto sobre menos 18. Agora, esta é a parte mais difícil da fórmula resolvente. Simplificar esta expressão. Temos de descobrir como simplificar este radical. Bem, vejamos. Uma forma de descobrir se um número é divisível por 9 é somar todos os dígitos e ver se são divisíveis por 9. Neste caso, são 2 mais 9 mais 7 é igual a 18. Vamos ver quantas vezes o 9 cabe neste número. Vou fazer as contas aqui ao lado. Não quero que isto fique confuso. 297 a dividir por 9. 29 a dividir por 9 dá 3. 3 vezes 9 dá 27. 29 menos 27 dá 2. E baixamos o 7. Mais uma vez, 27 a dividir por 9 dá 3. 3 vezes 9 dá 27. Colocamos aqui o 3 e subtraímos. 27 menos 27 dá 0. Então, isto é o mesmo que 9 mais ou menos a raiz quadrada de 9 vezes 33 sobre menos 18. E o 9 é um quadrado perfeito. Esta é a razão de querer ver se 9 funcionava, porque seria a única forma de o conseguir tirar do radical. Só se for um quadrado perfeito. Então, isto é igual a 9 mais ou menos 3 vezes a raiz quadrada de 33. Tudo sobre menos 18. Estamos quase a terminar. Podemos simplificar isto porque 9, 3 e menos 18 são números divisíveis por 3. Vamos dividir tudo por 3. 3 mais ou menos a raiz quadrada de 33 sobre menos 6. E terminamos. Como podem ver, a parte mais difícil de aplicar a fórmula resolvente é simplificar esta expressão. Mas como já vos tinha dito, creio que vocês perderam fia a meada em todas estas contas. A menos 9x² menos 9x mais 6. Encontramos dois valores de x que satisfazem a equação. Um valor de x é x igual a 3 mais a raiz quadrada de 33 sobre menos 6. E o segundo valor é 3 menos a raiz quadrada de 33 sobre menos 6. Devem estar a questionar-se porque temos o sinal de mais ou menos. Temos o sinal de mais ou menos porque a raiz quadrada e menos a raiz quadrada dão o mesmo resultado quando elevados ao quadrado. Vamos resolver outro problema. Esperemos que este seja um pouco mais simples. Vamos resolver menos 8x² mais 5x mais 9. Vou partir do princípio que memorizaram a fórmula resolvente, porque é isso que deviam fazer. Vou escrever, então, num pedaço de papel. A fórmula resolvente é menos b, b é 5, certo? Estamos a tentar resolver isto igual a zero. Então, menos b, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de b², que é 5², que dá 25, menos 4 vezes a, que é menos 8, vezes c, que é 9. Tudo isto sobre 2 vezes a. Bem, a é menos 8. Tudo isto sobre menos 16. Então, vamos simplificar a expressão aqui em cima. Bem, isto é igual a menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 Vejamos, 4 vezes 8 é 32. E os sinais negativos eliminam-se. Então, mais 32 vezes 9. 32 vezes 9. Vejamos, 30 vezes 9 é 270 e 288, acho eu. Não é? 288. Tudo isto sobre menos 16. Vamos simplificar ainda mais. Menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25, mais 288, que dá 313. Tudo isto sobre menos 16. Acho que, não tenho 100% a certeza, pois ainda não verifiquei, que 313 não pode ser fatorizado como o produto de um quadrado perfeito e outro número. Na verdade, isto até poderia ser um número primo. É algo que devem querer confirmar. Se for este o caso, temos uma fórmula completamente simplificada. E temos duas soluções. Dois valores de x que tornarão a equação verdadeira. Uma delas é x igual a menos 5, mais a raiz quadrada de 313 sobre menos 16. E a outra é x igual a menos 5, menos a raiz quadrada de 313 sobre menos 16. Espero que estes dois exemplos vos tenham esclarecido de como devem usar a fórmula resolvente. Talvez acrescente mais algumas apresentações, porque esta matéria não é fácil, de facto. Espero que se tenham divertido. Até à próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.